Vem, ninguém! Santo Deus, só Tu és Deus. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor. O Deus, pois Tu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada, eterno com cicatrizes tão profundas, mudas que o arado deixa na terra. Muita pressão está sobre a terra. Em minha presença. Oh, 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 oh. Quantas vezes parei, pois eu cansei. Quantas vezes eu chorei, porque tive medo. Quantas vezes, sei quantas vezes, meu bom Senhor, só Tu sabe quantas vezes. Levo, oh, 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 oh. Eu sigo em frente nessa estrada, não vou largar no chão. Oh, 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 oh. Eu sigo em frente nessa estrada. Eu sigo em frente nessa estrada. Eu sigo em frente nessa estrada. Meus pés inchados, dói, digando o caminho. Mas vou continuar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As flores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espreitos, a vida em mim é sua casa que ele escolheu para adorar. Mas a disso, já posso suportar. No final de tudo, eu vou poder dizer que lutei um bom combate. Acabei a carreira, acordei a fé. Hei de terminar, tinha batalha de pé. Um dia desses que eu não sei, ao sério qual é. Isso vai acontecer, até lá não deixarei de acreditar. Que maior eu que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim, enfrento tudo. Tornou-se em pouco, o imundo destruído. Agora é aceitável. Cortado esse é o seu frágil, imaginável. É o que ainda se reserva. Busco o trem, maravilhas e vitórias. Dignadas de um rei, então buscarei. Quantas vitórias eu quero e me dedicar.